Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora a previsão do horóscopo para o seu signo hoje. A mensagem do dia é a seguinte, meu ser de luz. O primeiro plano para 2021 tem que ser não falar para ninguém quais são os seus planos para o ano novo. Por isso, você que me ouve agora, silêncio até que tudo dê certo. Meu ser de luz, quero mandar um abraço para o Pedro Sando da Rádio Meio Norte, programa Pediu, Tocou das 7 às 11 da manhã, de segunda a sexta, link na descrição desse vídeo. Um abraço para a Ângela Rosa, Edilaine Fátima, meu ser de luz abençoado, Marinês, Eu Amo Karaokê, queria mandar um abraço também para Ivete Pimenta, Camila Moraes. Um abraço para todos vocês, para o nosso grupo de WhatsApp, o link também está aqui na descrição. Meu ser de luz, quer que eu fale o seu nome? Deixe o seu signo aqui nos comentários, amanhã eu falo o seu nome, tá bom, meu ser de luz? Vou orar por todo mundo. Leão, horóscopo do dia para o signo de Leão, meu ser de luz abençoado, Leoninho, Leonina. A fada sensata, a luz está de rolê em Ares, onde tem um date marcado com margem nos próximos dias. Além disso, existem algumas tensões planetárias que irão perturbar você nos próximos dias. Portanto, é bom você já começar a preparar para enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. A oposição de Vênus ao Urano pode, por exemplo, prejudicar o relacionamento íntimo e amoroso. Desta forma, hoje não é um bom dia para reivindicar as tensões com o mozão. Olha, olha, tome seu paracetelou que deixe qualquer DR para outro dia mais propício. Além disso, se algo não está dando certo, procure se acalmar e não achar culpado, pois as circunstâncias da vida diária são bastante difíceis e as mudanças contínuas impostas pela crise requerem um espírito de adaptação que você não possui naturalmente. Tenha em mente que serão seus talentos naturais que ajudarão você a alcançar seus objetivos. Portanto, não sofra. Adapte-se às circunstâncias e não force nenhuma situação. Em outras palavras, o bom velho aceita que dói menos, está solteiro ou solteira. A frindade amorosa com o leão, com o aquário, com o sargitário e com o libra. Meu ser de luz, quero te fazer uma pergunta. Sua vida anda travada? Os seus projetos não andam? Quem você ama só foge de você? Todo emprego que você arruma, você não consegue sucesso? As pessoas falam mal de você pelas costas? E o pior, talvez, você nunca consegue ter um dia próspero. Se conhecendo melhor, isso pode mudar. Como? Faça o seu mapa astral, meu ser de luz. É um poderoso instrumento de autoconhecimento capaz de realizar previsões a partir de seu signo. Isso mesmo que você ouviu. O seu mapa astral é o único e individual. Apenas R$24,90 destrave a sua vida. Apenas R$24,90, o meu WhatsApp está na tela, boleto ou cartão. Vem comigo, mapa astral. Conheça-se melhor, destrave a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama vai te amar em dobro, meu ser de luz. Isso mesmo que você ouviu. Meu ser de luz, vá firme na direção da sua meta. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Meu ser de luz, para você, fale para você mesmo. Todos os dias eu permito, eu aceito, eu recebo e eu agradeço. Deus na minha vida. Que seu dia seja de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Que seu dia seja igual a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Meu ser de luz, se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilha. Se inscreva no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Seja sempre grato por tudo. Quer se conhecer melhor? Faça o mapa astral, destrave a sua vida. Se conheça, porque muitas vezes você pisa na bola sem querer. Se conhecendo melhor, você pode tratar os outros melhores. Tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! Tchau, tchau, tchau. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Tchau, 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 tchau.